Eu me sinto feliz de ter, por mais, assim, é difícil entregar, na verdade, comunicar, que é isso que a gente tá fazendo aqui, mas é muito legal que tem uma galera que sacou, sabe? Tem uma galera que, por exemplo, conversar com você tá sendo uma experiência que é bem diferente de outras que eu já tive, que, bom, você já deve ter passado por isso também. O cara que, pessoas que não entenderam direito qual é a parada. E aí o cara senta aí e ele fica esperando uma entrevista. Me responde em duas frases e filha. Cara, conciso. Talvez esse seja o programa mais difícil de fazer que é possível nesse tipo de programa, cara. Que é muito pior, inclusive, do que o Palestrinha, que é quando o cara quer contar a história da vida dele. Ah, agora é o contrário. É mais fácil você podar, né, do que puxar. Porra, você pergunta, como é que foi sua infância? Ah, foi bacana. E agora, o que eu pergunto? E como é que foi fazer o Félix? Ah, foi tudo de bom. É. Não! Dá um Google. Meu irmão, eu já ouvi esse dá um Google, tá? Mentira! Já, porra! Eu já ouvi também um já... Eu já saio rindo ali porque eu já ouviu essa porra. Eu já ouvi um já contei em tal lugar. Quem quiser pode assistir aí. Eu queria aproveitar e falar, dá um Ecosia. O que é Ecosia? Ecosia é um site de busca em que a cada, sei lá, 75 buscas que você faz, você é responsável pelo plantio de uma árvore. Sério? É, é um site de busca, ecosia.org ou .com. Bota aí na tela aí, Jair. Deixa eu ver esse site aí. Dá uma olhada aí. Que é um site de busca que é fomentado por isso. Não é fomentado por isso, mas fomenta isso, né? Quanto mais você busca nele, mais aí... Esse mesmo. Esse aí, ó. A Better Planner. É interessante, que legal. É muito legal. E aí tem ali em cima, dá uma coisa, tem o contador de arvorezinhas. É isso mesmo. Isso. Quantas pesquisas? Esse é o número de árvores que você plantou com o Ecosia. Quantas pesquisas você tem que fazer para plantar uma árvore? Eu acho que é uma média de 75, uma coisa assim. E é uma ferramenta que dá para adicionar no Chrome, no Google Chrome. Pronto, aí, tá vendo, galera? Pronto, vamos mudar isso daí. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro, e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda, e por aí vai. Tem várias paradas.